O cara não ficou cego. O cara não ficou cego. O cara não ficou cego. Vai cair parede daqui a pouco. Vai cair ruim, cara. Vai cair parede. Morri, me fôde o quê? Ficou amarelo. Vai se bate lá. Mas eu vou dizer que ele vai morrer. Nossa! Quanto é que você tem spot? Acho que esse é onde era. Eu dei o Viper, papo 10. Eu não pantei no spot certo, tá? Beleza. O cara avançou. E agora, o que vai acontecer? Ele caiu a bola minha. Mistura! Mistura! Eu vou manifestar o treino. Ah, eu matei dois. Essa e Fabinho. O pessoal tá falando que você errou o spot. Se você quiser treinar, mistura. Eu não errei, não. Eu acho. Será que eu errei? Talvez eu tenha errado. Ué, então se eu morrer e errei, como é que ele morreu então? Ele é novo. Eu tô com medo de jogar, ó. Eu tô esperando o cara avançar, né? Recarregando. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Não, a granada, a granada. Ué, o que esse cara tá fazendo? Segurando o piriquita? Segurando, segurando, segurando. Eu tava, tava curando. Mano, essa hit só me dá ganhar isso, velho. Ela olha pra mim. 360, um tiro na testa. O resto. Não tem cheiro de queimado de novo. Ai, Fabinho. Ué, come back. Ai. Vamos lá, não? Não, mesmo. Eu tenho o spot aqui, ó. Que eu tirei. A bala, a bala. Ué, eu tô atirando e não acertei. Abaçou, abaçou, hein? Mais um, meio. Beleza que abaçou. Eu escutei alguma coisa. Não sei se ela tá vindo pra mim. 2A. Arboristosa, no meio. No meio B. Nossa. Tem 40 dados. A Sky tava aqui. Tem que sair da Danilo. A Sky, a Sky foi ela. Ele tem 40 dela ainda. Cuidado. Tem vários meios. tem um inimigo. Tem um inimigo. Tem um inimigo. Tem um inimigo. Pera. Tem um spot que tá irritando. Cuidado. Tem um inimigo. Escorreu. É ali... Os pés estrangeiros. . Não, não. O que é estranho? meu deus encarnou o personagem 80 kg mais magra, eu ia fazer a cospeira nossa, 80? eu teria que ser um 100 no mínimo 80 se não não vai ter latex, essa porra aqui tem que ter latex que é assim mas toda vez ele colocando o lugar errado caiu parede, caiu parede não me trava normal o cara não ta ficando cego na minha bang não pega arma ai, eu morro não ta ficando cego na minha bang bangei june beleza, 120 ai june vem, tirei 100 vem da sky sai ai que mata horroroso não deu esse mapa vou pegar a arma da zeta eu estou morrer aqui acho que é porque tem um metal meio esquisito mesmo você não pode morrer não se não eu vou ter que ficar ali a varinha desse pote tem que matar, eu sou ruim é porque o cara o cara não me erra fica cego mas ali Daniel, você não ta nem avançando mesmo fica recorre então você só fica na pedra entendeu eu tô falando os cara não fica mais cego vende meia meia cego quarenta vende 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 Tá tomando o c** mano, que que a gente tá fazendo? Eu não sei a Jett, eu não sei a Jett. Que que ela fez? Ela tava trolando, brincando com o Harbo lá, jogando arma pra ele, em vez de matar ele. Ah tá, foi eu te otei com essa Jett mano. Patabunda do c**. Tá ficando 3A. 3A, 1 meio e 1B. 4, tipo a gente tá jogando de 4, 1 random e o único random é troll. Passar a chance. Esse jogo é muito né, que esse jogo não tem troll. Vou ficar aqui, eu vou, eu tô com vocês. Vou tentar vim por esse jogo. Protego. Vai mais. Pra você. Vai mais. Vai mais. Vai mais. Vai mais. Vai mais. Vai mais. Ai tem um c**. Oi. Mano do c** velho. Tem um c** velho. Olha a voz explodida. Por que tem uma voz explodida mesmo? Olha a voz explodida mesmo. Aqui. Pega bambi. Pega bambi. Adeus. Depois a janela. A janela. Janela é um. Janela. 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 Ah tá lá gente. Solta janela. Ai eu queria ter tratado o pt. Mas eu não acertei. Eu pego um. Vocês limpam. Ah. Morinho. Qual? Que foco. Vai drogar. Tá. Que carregaram. É. Eu preciso do colete. Tô com 14. Ah. A daninha tem tropas. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Obrigada. Por não oferecer. E a minha tem que oferecer por você. Ah. Uma da flecha a outra Ai, fiz errado a parede, tá? Muito errado a parede Ai, tá bom Eu meio de algo Ah, é bom, eu posso ficar com o outro lado aqui, ó Tudo planejado Ah, tem ninguém Ah, tem ninguém O chamber tá muito ligado Tem que ser um inimigo Corre, cara Corre, cara Corre, cara Caralho Faca dentro com barulho diferente Quando bate É esse barulho? Não tem drop Não tem Ah, agora é que é drop Ele fica trocando Valeu Falou Aqui Não tem Não tem Tem Ei Câmera meio Dois meio Recua, recua, recua Tá fechado Ele vai guardar ult de novo E lá vai ir Vai, pode até guardar né Mas eu tô confiando Vamos lutar mais uma vez Ele tá 20 rounds guardando essa ult Ele cansa o jogo aqui ó Também quer ficar Parecendo um totem Não veio parar Que bonita é essa Danilo? Você comprou? Não, peguei e deixou É aquela que parece um... É, do KO né Querem brincar, vamos Olha outra dele Eu tomo o tiro Tá miado Tá na direita? Tem mais um aqui Tem mais um aqui Tô, tô lá junto Mais um meio Tô passando melhor Tinha de minha torreta Tem mais um aqui Tem mais um aqui Quem tiver aí no bomb Me diga se eu acerto isso aqui Que eu esqueço sempre Vai se acerta pra mim Acertou Tá Cala dela Cala dela Tem mais um aqui 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 É mais equilibrado? Esse mapa é dele Esse mapa é uma bosta Esse mapa é uma bosta Ele se consome no TR de CT Olha o lobo daí caindo Ela abangou daqui Tá bom, rosas 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 Minha clone está na minha frente Na hora que ela passou Calma aí Eita parei da dano ali Deu errado Último jogador vivo Nossa 33 Ela está ali mano Olha o Claudio da base Na esquerda da base B Da base B Nossa lembrei Esqueci o nome desse lugar Caraca a câmera focou na bunda daquele lugar Como eu não nesse lugar? Cotovelo L Tá fácil de entrar meio aqui Tá fácil de entrar meio aqui Eu faço parede aqui assim E a gente passa lá da janelão Entendi que é ID, meio Tá ficando uma raise aqui Você quer que eu faça parede? Tá ficando a raise DD É a raise fica ficando DD Aí você manda o clone Ela dá um tiro Mas tem que tomar cuidado Eu vou aguardar aqui warum Aria está chegando eu pensei que eu tinha acertado um negócio vai avisar se foi em cima e aí é o 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